A CIDADE NO BRASIL 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 mas eu comecei a ouvir por osmose e eu comecei a chorar, eu me emocionei, eu comecei a chorar, daí eu vim aqui e eu fiquei em pé aqui quase uma hora, daí eu vi que as pessoas estavam começando a sentar ali, eu sentei e todo mundo dando dinheiro, dinheiro, falei, putz, eu não tenho como dar dinheiro agora, então eu queria retribuir de alguma forma, então eu estou consumindo a arte dele e queria devolver de alguma forma, e eu vou retribuir com esse desenho que eu estou fazendo agora, estou terminando já e tomara que ele goste, porque eu adorei a música, o jeito que ele se expressa, é muito bonito. Eu me emociono muito com a música, com a música que as pessoas fazem, com a música que eu ouço e eu quero passar um pouco disso, dessa emoção que eu sinto para as pessoas que estão me ouvindo. Então, eu comecei a tocar na Avenida Paulista, porque chegou uma época que eu estava precisando de dinheiro e eu fazia teatro aqui próximo, da Avenida Paulista, e aí quando eu passava aqui de domingo para chegar ao teatro, eu via que tinha muita gente tocando, gente cantando, e aí eu falei, se eu pegasse meu violoncelo, na época eu tinha, sei lá, três anos de violoncelo e era bem ruim assim, aí eu falei, putz, e se eu pegar meu violoncelo e vir para cá? Aí foi basicamente o que eu fiz, chegou um momento em que eu estava precisando de dinheiro, sim, e não tinha muitas oportunidades de trabalho, nem tanto como ator, nem como instrumentista, aí eu falei, bom, vou para a Paulista. O maior desafio, eu acho que é, as pessoas, algumas pessoas que, às vezes, estão em situação de rua, ou, e aí, tipo, já está mais bêbado e tal, essas pessoas acabaram atrapalhando bastante, assim, um dos motivos que eu comprei um tapete, que aí eu ponho o tapete, aí quando a pessoa vem muito agitada para cima de mim, aí eu já falo, só não piso no tapete, e aí eu consigo fazer ali um, uma área de segurança. E a questão do barulho, são as pessoas que estão em volta, tipo, a gente costuma se respeitar bastante, né, os artistas. Por exemplo, você vê que tem um cara tocando ali do outro lado da rua, você não vai tocar na frente dele, você vai um pouquinho para o lado e tal, mas tem algumas pessoas que, às vezes, estão novas, né, tipo, chega na Paulista a primeira vez, e aí acabam invadindo esse espaço que quem já está tocando aqui há bastante tempo já entende, mais ou menos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu toco com muito amor e as pessoas que param são as pessoas que realmente querem ouvir. Obrigado, eu vou até com a gente. Pode, com a vontade. É até melhor. Fica tão sério. Fica tão sério. Em 18 anos eu comecei a cantar na rua e até hoje, que eu estou em 25, estou cantando na rua, trabalho com isso e pretendo continuar trabalhando com música. Não necessariamente na rua, mas com música. Tem lugares e lugares para cantar na rua, né? Tem alguns lugares que são melhores que outros e onde se é melhor visto que outro e no Brasil tem muito isso, né? De que pensa que um artista de rua às vezes é um mendigo. Sim, tem, tem isso. Eu não sou brasileira 100%, né? Eu nasci na Argentina e tenho parentes aqui no Brasil. Eu sinto isso, mas mesmo assim, tipo, minha intenção é de continuar trabalhando com a música e, por enquanto, é a oportunidade que eu tenho e continuo. Tem um olhar diferente, por ser mulher. Sempre confundem as coisas, sempre pensam que a gente está, não sei, se oferecendo. Às vezes é triste, né? Temos que parar a bola e é por isso que também eu vejo muito a roupa que eu vou usar. Eu queria usar uma roupa mais, tipo, mais confortável, mais ajustada às vezes, mais curta, mas não consigo, porque eu estou na rua e as pessoas já confundem a mensagem muito rápido. Tem essa dificuldade. E que me vejam com um artista que me presta atenção. É por isso que eu me coloco na frente das pessoas que já estão sentadas, porque normalmente não para pra prestar atenção, mas eu vejo que aqui em Sudamérica, por exemplo, não aconteceu de eu ser vista como alguém que quer mais do que só isso, mais do que só ganhar dinheiro. Não pensa que eu sou mais além do que isso, mas eu sou mais além do que isso. Eu não sou simplesmente uma artista de rua. Eu sou uma artista. Canto na rua para sobreviver. Sou os dois, sou os dois. Muito obrigada. Obrigada, de verdade. Gostava tanto de você. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL